O preço do Bitcoin disparou aumentando o valor de todos os bitcoins criados desde 2009 para mais de 1 trilhão de dólares. O preço do Bitcoin disparou nesta sexta-feira aumentando o valor de todos os bitcoins criados desde 2009 para mais de 1 trilhão de dólares. O Bitcoin alcançou uma nova máxima histórica e cruzou o patamar de 55 mil dólares. Ou seja, para comprar um bitcoin é necessário ter quase 300 mil reais. Com mais de 18,6 milhões de bitcoins criados por pessoas anônimas desde o seu lançamento em 2009, o mercado como um todo representa potencialmente mais de 1 trilhão de dólares. Desde o início do ano, o preço do Bitcoin subiu 89%, gerando temores de uma bolha semelhante à de 2017. Boa parte da alta é impulsionada por anúncios de grandes empresas. A Tesla, de Elon Musk, contribuiu para o aumento do preço ao anunciar que comprou 1,5 bilhão de dólares em bitcoins. Nos últimos meses, muitas empresas financeiras manifestaram seu interesse pela criptomoeda. Mas o crescimento insaciável do Bitcoin preocupa os analistas financeiros, que consideram que, ao ter quintuplicado seus preços em um ano, é muito provável que a bolha estoure.